Mesmo você e eu, sendo crentes, batizados há tanto tempo, devemos tomar cuidado para não cairmos na apostasia. Mesmo você conhecendo o Evangelho há tantos anos, desde a sua infância, o Senhor está dizendo, tome cuidado com a apostasia. Aos novos convertidos, aos que se batizaram há pouco, diz o Rei da Glória, tome cuidado com a apostasia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O que significa a palavra apostasia? Apostasia significa desvio da fé. Grite assim comigo, apostasia é desvio da fé. Isso é apostasia, é se desviar da fé que uma vez foi dada aos santos. Nós não podemos desviar da fé, nós temos na verdade é, de batalhar pela fé. Aleluia! Carta do apóstolo Judas, versículo 3. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amados, e por que nós temos de batalhar pela fé? Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução, em zombaria, a graça de Deus. Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então nós não podemos nos desviar, nós não podemos nos desviar da fé verdadeira. Nós não podemos nos desviar da palavra verdadeira. E é isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Só que Paulo não estava falando desse, mas o Espírito expressamente diz. Quem estava falando com Timóteo, era o Espírito Santo. Quando a palavra diz expressamente, quer dizer certamente, verdadeiramente. O Espírito Santo estava falando de maneira exata. O Espírito Santo estava falando de maneira verdadeira e não estava deixando sombra de dúvidas. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. E nós estamos nos últimos tempos. Quantos têm se desviado da fé? Têm vendido a verdade? Têm trocado a verdade? Têm olhado para trás, tal como a mulher de Ló. Jesus nunca mandou ninguém lembrar de nenhuma mulher no Novo Testamento. Ele não falou, lembrai-vos da minha mãe Maria, enquanto homem. Não, ele não mandou lembrar de Maria. Embora ela seja lembrada, porque ela foi bendita entre as mulheres. Mas Jesus ainda assim, não mandou lembrar-se dela. Mas Jesus mandou-se lembrar de uma mulher. Só! No Novo Testamento, Jesus mandou lembrar de uma mulher. E sabe qual foi? A mulher de Ló. Dezessete e trinta e dois de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus mandou-se lembrar da mulher de Ló? O que a mulher de Ló fez? Olhou? Olhou para trás. Ela olhou para as coisas do mundo. Ela olhou para a cidade. Ela tinha deixado muita coisa lá. Ela tinha deixado os céus bens lá. O coração dela estava lá. Enquanto o fogo e o enxofre estavam caindo. Ela estava pensada, mas eu deixei muita coisa lá. Isso significa apostasia. Não olhe para trás. Jesus já tirou a sua vida do Egito. Não olhe para o mundo. A palavra já o resgatou de lá. Não olhe para trás. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nós temos visto apostasia de várias maneiras. Sendo o abandono da fé. É um abandono consciente da fé. É um abandono deliberado, intencional da fé. E o próprio Senhor Jesus Cristo expôs que a fé verdadeira na sociedade pré-arrebatamento. Qual é a sociedade pré-arrebatamento? A sociedade que está vivendo os últimos dias antes do arrebatamento acontecer. E nós temos visto, pelos sinais, por tudo que está acontecendo no mundo, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Quem crê nisso? A sociedade pré-arrebatamento, ela, segundo as palavras de Jesus, seria uma sociedade apóstata. Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, por acaso, achará a fé na terra? Oh, glória a Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, por acaso, encontrará a fé na terra? Sabe por que não encontrará a fé na terra? Porque muitos caíram na apostasia. Por isso que ele não vai encontrar a fé verdadeira, a fé genuína, a fé limpa, a fé santa, a fé não fingida, porque esta foi abandonada. Então, o próprio Jesus Cristo falou que será difícil encontrar a fé verdadeira na terra. E quantas vezes nós temos pensado assim? Ai, meu Deus, só eu que estou com esse pensamento. Todas as igrejas estão mudando. Crentes antigos também estão mudando. Pastores estão mudando. Ai, meu Deus, esposas de pastores estão mudando. Irmãs estão mudando. Os jovens nem se falem. Oh, meu Deus, será que só eu? Não. Será que só eu que estou assim? Será que, meu Deus, será que não é? Não sou eu que estou errado? Não. Olha a palavra aqui. Porventura achará fé na terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Porventura achará fé na terra. Será difícil. Por isso que você olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, está tudo mudando. Será que o errado na história não sou eu? Não. É que a fé é verdadeira. Glória a Deus. Raridade. Raridade. O amor pela palavra se esfria. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor pela verdade. O amor por Deus. O amor pela santificação. O amor por largar tudo, renunciar tudo em prol do Evangelho. O amor ao Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Glória a Deus. Se esfriará. As pessoas preferem seus próprios desejos. Suas próprias vontades. Ah, essa igreja aqui não dá para mim. Por quê? Eu sou divorciado. Eu quero casar de novo. Então eu vou para outra igreja, mas não fico aqui. A pessoa prefere desobedecer a palavra. E ir para o lugar que ela pode novamente se casar. Ah, não posso me batizar aqui. Por quê? Não, eu uso joias. Bijuterias. Adereços. Ornatos. Eu uso calça comprida ainda. Não, eu pinto as unhas. Ai, quem sou eu sem minhas unhas vermelhas? Sem a base da minha unha? Se a minha unha é grande? Ai, não me vejo desse jeito. A pessoa ao invés de renunciar por Jesus. Ela procura outra igreja. Procura outra porta. Ah, porque essa daqui eu posso fazer. Essa daqui eu posso usar tudo o que eu quero. Mas eu quero saber se é Jesus Cristo que liberou. Eu quero saber se esta palavra deu ordem. Eu quero saber se tem empate com a verdade do Senhor. E talabassuri me canta, talabassi. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que tudo isso? Apostasia. A pessoa sabe lá no fundo que ela está errada. Porque quem tem um encontro com a verdade, a verdade queima no coração como fogo. A verdade queima no coração como uma brasa. Só que ainda assim a pessoa conscientemente. Ela quer, ah, não dá para mim. Ai, vou viver nessa prisão. E abandona a fé. E temos muitos sinais de apostasia. Pessoas desigrejadas. Hoje em dia, pessoas que não congregam mais num templo físico. São crentes online. Não tomam o corpo. Não tomam a santa ceia. Não participam do corpo nem do sangue de Cristo. Por que? Ai, todas as igrejas da minha cidade não tem a doutrina da santificação. Então é melhor não congregando. Não, não. Você está errado. Está ouvindo, internauta? Você está errado. Isso é sinal de apostasia. Isso é sinal de apostasia. De pessoas que não querem se submeter. Apacentam a si próprios. E a palavra de Deus não ensina dessa maneira. E talabá suricanda labá shuricai. Orricanta labá suricai. Aleluia. Isso é sintoma de apostasia. Porque a pessoa quer se apacentar. A pessoa quer se autodirigir. Se autogovernar. Judas, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Banqueteando-se convosco. E apacentando-se a si mesmos. Sem temor. A pessoa se apacenta. Ai, não tem nenhum erro de que eu vou ficar aqui na minha casa mesmo. Ou seja, ela se apacenta. Ela faz o que ela acha melhor. Sendo que a Bíblia Sagrada diz assim. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E também, quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia. Glória. 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 Mas as igrejas estão todas assim. Nem que você abra um ponto de culto na sua casa. Vai evangelizar. Entre numa igreja decente. Mas não fique sem congregar. Glória. Glória. Quem está entendendo? Grite glória. 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 São sintomas de apostasia. Igrejas pretas. Igrejas com luzes coloridas. Igrejas com fumaças. Igrejas também com comportamentos que outrora não era normal do nosso povo evangélico ter. Comportamentos tais como jogadores de futebol hoje entram em comunhão deliberadamente. Pessoas que são do mundo gravam músicas profanas, pagode, samba, rock. Seja o que for, se converte. Vou continuar cantando porque é minha profissão. E os pastores vão e batizam tais pessoas que ainda continuam cantando para o diabo lá fora. Igrejas se dividindo com maçonaria. Pastores na maçonaria. Participando da maçonaria. Isso tudo é sinal de apostasia. É uma apostasia deliberada. Pastores se envolvendo com política. Eles defendem mais o político do que o próprio nazareno. E nas redes sociais só falam de política. Só postam de política. E o evangelho nada. A pregação nada. Não fazem visitas. Não fazem culto ao lar livre. Não evangelizam hospitais. Mas estão abraçados com políticos. Isso é apostasia da fé. É apostasia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode exaltar o Senhor. Glória a Deus. Pregações que se tornaram verdadeiras palestras motivacionais. Não são as pregações do evangelho. Porque o evangelho, ele confronta o meu pecado. O evangelho, ele vai me confrontar. O pecado, ele tende a entrar numa igreja e ser confrontado. Quando eu digo confrontado, você não está atacando a pessoa pela carne. Mas você está atacando a ferida do pecado. Porque o evangelho, ele ataca para curar. A palavra é uma espada. E uma espada, quando ela entra, ela vai cortar. Ela vai machucar. Capítulo 6, 17 de Efésios. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma espada, ela machuca, ela fere. Só que a palavra de Deus, que é a espada, ela fere, ela machuca, trazendo cura espiritual. Porque ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então a pregação, ela tende a confrontar o pecado na vida do pecador. Ele tende a sair do culto sabendo. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso levantar minha mão no apelo. Eu preciso ter compromisso com Deus. Por quê? Ele foi confrontado. A palavra tocou nele. Abriu os olhos dele. Só que pregações que estão massageando. Elas não tendem a fazer isso. Elas tendem a levantar o ego da pessoa. Elas tendem a levantar o alto astral da pessoa. Então a pessoa fica bem. Vem ao culto. Ai, como aquela palavra falou comigo. Sai do culto. Vai pecar. Porque não foi confrontada. Então ela não sente a necessidade de conversão. Ela não sente a necessidade de Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta. Ela não sente essa necessidade. Porque está tudo falando. Deus é contigo. Não há dutério. Deus é contigo. Eu estou na sua vida. No jogo do bingo. No jogo do bicho. No caça-níquel. Na mega-sena. Deus é contigo? Nunca. Vota na maçúria. Canta na maçúria. Oh, glória a Deus. Isso é apostasia. Apostasia. São pregações de apostasia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Oh, glória a Deus. Então nós devemos ter cuidado. Para que nós não caiamos na apostasia da fé. E quem é que está falando isso? O Espírito Santo. Se eu não tomar cuidado, eu vou cair. E se você também não tomar cuidado, você vai cair. Esse é o caso. Não tem ninguém forte. Forte é o Senhor em nós. Forte é só o grande Deus. Ele abaxuri me canta, ele abaxi. E nós devemos tomar cuidado. Capítulo 6, versículo 10 e 11 de Efésios. No demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no... Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui também que muitos, nos últimos dias, estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São demônios. Espíritos enganadores são demônios. Esses demônios, eles manipulam. Os espíritos enganadores, eles se passam por anjos de luz. Se for preciso, os espíritos enganadores se transformam em anjos. Se transformam em luzes, apenas para o intuito de enganar. Os espíritos enganadores não aparecerão, na maioria das vezes, da forma caída. Que eles são anjos decaídos. Eles não se apresentarão daquelas formas decaídas. Não. Porque eles serão identificados. Então eles aparecem com a arma do engano, da falácia, da sofisma, da mentira. De tudo aquilo que não é conforme a verdade de Deus, a sua palavra. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O fim dos quais será conforme as suas obras. Esses espíritos enganadores, eles têm se apresentado também. Eu falei da apostasia no nosso meio. Vamos, agora, levar para o lado de fora. A sociedade, em geral, ela tem se transformado em irreligiosa. O mundo está irreligioso. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 11. Sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os irreligiosos. E para o que for o contrário, a sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Quem são os irreligiosos? Aqueles que têm aversão à religião, aversão a tudo que diz respeito à palavra de Deus. Tem aversão a Jesus Cristo. Ai, você é muito irreligiosa, Maria. Tudo você só fala em Jesus. Tudo você só cita a Bíblia. Tudo você fala a glória a Deus. Fanática. O irreligioso é assim. Porque ele quer que você fique perto dele, falando disso. Sexo. Falando de, ah, aquela pessoa é bonita. Ai, aquele tal é bonito. Ai, o jogo. Ai, a política. Ai, o mundo. Mas você está perto falando, Jesus, 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 Jesus. E você tem a ciência da irreligiosidade da sociedade agora. Quando você fala muito, amigos se afastam, famílias se afastam por causa disso. Então os espíritos enganadores têm atuado como um campo livre do lado de fora. Ou seja, eu digo, fora dos muros da salvação. Porque a igreja é um jardim fechado. Grite assim comigo. A igreja é um jardim fechado. Quem é um jardim fechado aqui? Levante as mãos. Muito fraco. Quem é um jardim fechado aqui? Cantares, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Olha o que a igreja na terra é. Porque Cantares de Salomão é um livro alegórico. Ele fala da união de Cristo com a igreja, sua esposa. A igreja é chamada de jardim fechado, de manancial fechado, de fonte selada. Não é para entrar nada. Ela está fechadinha pelos muros da salvação. Mas o pecador, aquele que não se converteu, o irreligioso, o irregenerado, ele não tem essa proteção. Imagine o que os espíritos enganadores, se passando por seres angelicais, fazem fora da igreja. Como eles estão operando na sociedade aí fora. Como eles estão operando nas famílias, nas instituições, nas empresas, nas cidades, nos bairros, nas comunidades, em toda a terra. Como os espíritos enganadores, eles têm se apresentado. A Bíblia diz que eles também lançam na humanidade, doutrinas. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que são doutrinas? Ensinamentos, ensinos. Os demônios, eles têm poder de ensinar. Eles ensinam a humanidade caída. Salmo 78, 39. Porque os homens se lembraram de que eram carne. Um vento que passa e não volta. Oh, maravilha, que palavra tremenda. Os homens se lembraram de que eram carne. Eram seres humanos. Um vento que passa e não volta. Não vem aqui mais. Sabe por quê? A única coisa que pode espiar o pecado, lavar o pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Nada pode lavar o meu pecado e o seu. Nada pode purificar a mancha de nossa alma, a não ser o sangue imaculado, o sangue contaminado, o sangue inocente de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê? Você crê? Porque isto todas as vezes que beber, dizem memória de mim. Porque isto é o meu sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. Remissão dos pecados é só pelo sangue. Só. Mas os crentes ninguém diferencia mais. Se anda na rua, você não sabe se você faz o apelo ou se você saúda com a paz do Senhor. Porque não tem diferença mais. A pessoa tem que falar assim, olha irmã Graça, eu sou da igreja também. Mas antes não. Você olhava assim, olha um servo de Deus. Você olhava, olha uma serva de Deus. Você olhava, olha uma criança de Deus. Você olhava, olha um jovem de Deus. Por causa da diferença. A glória ao Sanabashurimikolai. E tolamashurikai. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta a não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o que? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Luz é para brilhar. A luz se dá a conhecer. Você conhece. Acende um faixinho de luz num quarto escuro. Você vai saber. A luz está ali. Eu tenho que entrar no mercado brilhando. Você tem que entrar no shopping brilhando. Você tem que entrar na estação de metrô, de trem, no aeroporto brilhando. Você tem que entrar na sua casa brilhando. Nós temos que andar pelas ruas brilhando. O ímpio tem de ver o Senhor em mim. Em uma santificação tríplice. Espírito, alma e corpo. Mas quando esse princípio da diferença é quebrado, a igreja se divorcia, a denominação se divorcia do Senhor. Ela perde a sua selagem. A fonte não é mais selada. Ela perde a fechadura. O jardim não é mais fechado. O manancial não é mais fechado. É aberto. Porque ela passa a se parecer com o mundo. Tudo que está fora é introduzido dentro. Vem para a igreja. Porque não é mais fechada. Não tem mais os muros da santificação. Os muros da salvação. Os muros da palavra. Os muros da oração. Então tudo começa a entrar. E? O que as igrejas estão fazendo agora? Primeiro começou nos Estados Unidos. Estados Unidos já faz muito tempo com o evangelho. Muitos caíram da graça. E? O que nos deixa estupefato é de um tempo para cá. As igrejas brasileiras também estão assim. Hoje eles querem uma igreja escura. O povo vai para o culto. As lâmpadas são apagadas. Mas para que eles inventam assim? É para todo mundo prestar atenção. Porque não vai ver quem está andando. Deixa de mentira, seu crente contender e mentiroso. Que pouca vergonha. Que mentira. Por que não fala logo as claras? Não, a gente é porque a gente quer ser assim mesmo. Não, fica inventando subterfúgios. Porque não estão com a verdade. Então tem que inventar uma mentira. Quem sempre ficou tudo apagado Foi o espiritismo. Sempre. Eu vou dar o exemplo do kardecista. Espiritismo kardecista. Sempre as sessões espíritas foram com luzes apagadas. A irmã Solange está aqui. A mãe dela foi liberta. Era Ialorixá. A mãe dela era mãe de santo. O centro espírita tem um monte de luz ou é meio apagado, irmã Solange? Hã? É apagado. Senão não desce. Senão os guias não descem. Ela está ali. A mãe dela foi liberta. Que era mãe de santo. Não é irmã Solange. Apagado. Se as luzes não se apagarem, eles não vão descer. O espiritismo kardecista também. É tudo apagado. O que acontece? Senta numa mesa. A mesa branca, entre aspas. Que é espírito, são espíritos enganadores. Sentam-se na mesa branca. Então fica o médium. Ao lado do médium tem uma bíblia. E do outro lado o livro dos espíritos. De Allan Kardec. Aliás. Ao lado do médium tem o evangelho segundo o espiritismo. De Allan Kardec. E do outro lado o livro dos médiums. O livro dos espíritos. E o que fica aceso dentro da sessão é um abajur. Bem fraquinho. Quebra a luz. Só fica aquele quebra a luz ali. Porque ele vai colocar as mãos. Ele vai fazer invocação. Para o espírito ouvir sobre ele. E o que acontece hoje? As igrejas com as luzes todas apagadas. E só fica aquela luzinha fraquinha acesa. Eu falo isso para vocês. Muitos falam assim. Não tem nada a ver. Tudo bem. Você não quer crer? Amém. Minha mão está lavada. A minhas mãos estão limpas. Do sangue de todos vocês. Porque se isso não for espírito enganador. Não é mais outra coisa. São espíritos enganadores. Jesus é a luz do mundo. Os crentes são a luz do mundo também. Porque refletem a glória de Deus. Quando Moisés desceu do monte. Ele desceu com tanta glória. Que o povo não aguentava olhar para ele. Oro e canta. Não é a escuridão. Escuridão é o inferno. Escuridão é o abismo. Não. Nós não podemos imitar o abismo. Glória a Deus. Aleluia. Glória e canta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí tem a ver com espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores enganaram essas igrejas. A selagem foi tirada. A fechadura. Os muros foram quebrados. Por isso que eles inventam essas coisas. Como é que Deus está no meio da escuridão? Se você abrir uma bíblia não dá para ler. Aleluia. Como Deus vai estar no meio da escuridão? Se eu olhar para o rosto do irmão do lado eu não consigo ver. Como Deus vai estar no meio dessa escuridão? Eu estou no público. Eu não estou vendo o rosto dos irmãos dentro da nave da igreja. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Espírito enganador. São espíritos enganadores porque se apostataram da fé. Não tem o que é. Não tem o que é isso. Não tem o que é.